Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal mais uma vez, e dessa vez vamos falar de novo do Croc Rotation, porque eu já falei do Croc Rotation no vídeo anterior, falei do modo competitivo dele, agora eu vou falar do modo cooperativo. Croc Rotation, que é um jogo bem premiado, ganhou dois prêmios no ano passado no prêmio Ludopédia, e o dedo guerra aqui do canal. Então confere aí, agora eu vou mostrar a vocês de 1 a 4, podendo ser inclusive solo. Quem não viu o outro vídeo, volta lá, vou deixar o link aí para vocês verem o modo competitivo do jogo. Vamos lá! Muito bem pessoal, vamos explicar aqui o modo cooperativo do Croc Rotation, quem já viu o vídeo lá vai ver as diferenças, quem não viu não se preocupe que eu vou explicar todas as regras como se fosse um jogo só esse vídeo. Então o setup, o setup muda algumas coisas para quem viu o competitivo. Não entra o rondel de ações especiais, a gente vai usar só o dado de ações especiais, que a gente também usa no outro. Entram esses dois dados, que são os dados de gafanhoto, que eu vou explicar daqui a pouco. E entram as fichinhas de gafanhoto também, que são 13 dessas fichinhas aqui. E os jogadores não começam com objetivos, então é nenhum objetivo para a equipe. Esse jogo pode ser jogado de 1 a 4 jogadores no modo cooperativo, ou seja, pode ser uma variante solo. Muito bem, vamos lá, como é que começa o jogo aqui, a ordem? A primeira coisa que é decidida agora é a entrada dos gafanhotos. Ao contrário do outro, lá que a primeira coisa que a gente faz é rolar esse dado, vai acontecer duas etapas anteriores. A primeira é a entrada dos gafanhotos. Como é que acontece a entrada dos gafanhotos? A gente vai rolar esses dois dados. Pá, rolou. Por exemplo, aqui saiu 5C. O que significa 5C? É linha 5, coluna C. Então nesse espaço aqui, a gente vai colocar um gafanhotozinho. Simples assim. Mas podem acontecer outras coisas. Por exemplo, cada dado tem uma face, claro, um dado vai de 1 a 5, o outro de A até E, e a sexta face é um gafanhoto. Esse dado aqui tem um gafanhoto e esse dado também tem um gafanhoto. Então pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, se cai assim, B e gafanhoto, ou seja, coluna B e gafanhoto. O que vai acontecer? Se não tiver nenhuma plantação nessa linha, não acontece nada, não entra gafanhoto. Mas se tiver plantações, para cada plantação que tiver nessa coluna aqui, em lugar de cada uma delas, tu coloca um gafanhoto. Então tu vai colocar um gafanhoto aqui, um gafanhoto aqui e um gafanhoto aqui. E o mesmo aconteceria para a linha. Se tivesse saído o gafanhoto aqui e a linha 4, tu ia olhar na 4, tem essa plantação. Então sai essa plantação e entra um gafanhoto. Então repara que pode entrar bastante gafanhoto. Se não tiver nenhum, uma plantação simplesmente não entra gafanhoto. Outra situação que pode acontecer é a seguinte. Sair dois gafanhotos. O que acontece quando sai dois gafanhotos? Toda plantação que for adjacente lateral, tá? Isso é uma coisa que eu não expliquei aqui ainda. O que é adjacente? Quando eu falar adjacente, adjacente é tudo em volta. Então nesse feijão tudo é adjacente. Lateral são as perpendiculares e diagonal a diagonal. Então, quando saem os dois gafanhotos, toda plantação que tiver pelo menos um gafanhoto na sua lateral vai virar gafanhoto. Nesse caso, não teria nenhum. Tá vendo? Essas duas plantações não tem gafanhoto na lateral. Mas, por exemplo, aqui. Essa plantação tem um gafanhoto na lateral. Então ela sairia e iria entrar um gafanhoto. Se for mais de uma, por exemplo, se tivesse uma plantação aqui e outra aqui, essas duas também. Tem gafanhoto na lateral. Então, essas duas plantações sairiam e entrariam um gafanhoto aqui e outro aqui. Tá? Muito bem. Tem uma última situação que pode ocorrer. Deixa eu configurar aqui para mostrar. Deixa eu botar esse gafanhoto para cá. Tá? E vamos botar aqui. Não, vamos botar aqui. O que acontece? Vamos supor que a gente rolou os dados e vai sair o 3D. 3D. Aí tu vai lá no 3D. Opa, já tem um gafanhoto. Então vai acontecer a reprodução do gafanhoto. O que acontece? Todas as laterais dele vão ganhar um gafanhoto essa. Então, por exemplo, aqui vai entrar um gafanhoto. Tá? Aqui já tem gafanhoto. Ou melhor, aqui já tem... Vamos primeiro aqui. Tem uma plantação. Onde tiver a plantação, sai a plantação e entra no gafanhoto. Aqui, ó, tem um gafanhoto. Então tu vai seguir até achar um espaço vazio ou um espaço com plantação. Aqui tem um espaço vazio. Então o gafanhoto vai entrar aqui. E aqui, ó, repara. Tem gafanhoto e a lateral. Então nada acontece. Então tu sempre vai botar gafanhoto nas laterais. Ou no primeiro espaço vazio. Ou na primeira plantação que aparecer. Ali tu substitui para o gafanhoto. Tá? Então essas são as maneiras dos gafanhoto entrarem no jogo. Feito isso, né? Essa é a primeira etapa. Então eu já expliquei várias maneiras, né, pessoal? De entrar gafanhoto. Ou na coluna. Daí tem a reprodução. Aí tu pode ter um gafanhoto e coluna ou linha. Ou dois gafanhotos nos dados, tá? Muito bem. Aí depois disso vem a parte de combater a praga. O que que é isso? No início vocês não têm carta de objetivo. Mas vamos dizer que a equipe já conseguiu objetivos. Que eu vou explicar já já como é que consegue. O que vocês têm que fazer? Os objetivos vão ficar abertos quando conquistar. Por quê? Porque é um jogo cooperativo. Você tem a opção de descartar cartas de objetivo para eliminar gafanhoto. E é aqui que se determina a dificuldade do jogo. Vocês podem jogar com a dificuldade mais fácil. Que cada carta elimina três gafanhotos. Tem a dificuldade média. Que vocês pegam e tiram dois gafanhotos por carta descartada. Ou a dificuldade difícil. Que vocês, para cada carta descartada, vocês tiram apenas um gafanhoto. Ou a muito difícil, que não pode fazer essa opção de combater a praga. Daí o time vai decidir se quer fazer isso ou não. Muito bem. Essas duas etapas não tem no jogo competitivo. Tem só no cooperativo. Depois disso, o jogo começa a ficar muito parecido com o competitivo na ordem das jogadas. O que a gente vai fazer? Determinar o efeito especial. Que é rolar o dado nessa jogada. E no momento que um jogador rolou esse dado, ninguém mais pode opinar sobre a jogada dele. Ele tem que jogar sozinho até o fim da rodada dele. Muito bem, pessoal. O que são os objetivos especiais? São essas faces que estão aqui. E tem um lembrete para saber o que cada um faz aqui no tabuleiro. O dado, então, tem três faces. Que são as culturas. O milho, a soja e o feijão. Sim, isso é soja, pessoal. Não é ervilha. O que acontece? Quando você sai um desses três, você tem a opção de colocar mais um adjacente a ele. Por exemplo, se eu tirei o milho e na minha rodada eu resolver colocar o milho. Porque vai ser a ação seguinte, eu já vou explicar. Tu pode botar um outro milho adjacente num espaço vazio aqui. Adjacente, então, é toda essa volta aqui. Tu pode escolher o espaço em que tu quer colocar um milho. Mais um milho. Se eu botei um feijão, eu não posso usar habilidade. Eu não sou obrigado a usar habilidade. Então, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Então, isso serve tanto para o milho, para a soja com o feijão. Depois, a outra opção é a mão de obra abundante. O que acontece com a mão de obra abundante? Tu pode colocar uma cultura no lugar de qualquer outra peça do tabuleiro, incluindo gafanhotos. Então, também é uma maneira. Eu pego aqui, ou eu boto no lugar desse milho, se eu quiser completar um objetivo, ou eu boto aqui e tiro esse gafanhoto fora. Essa é a mão de obra abundante. A queimada é muito parecida, só que a queimada é a mesma coisa que a adjacente. Por exemplo, eu botei um feijão aqui. Então, eu posso eliminar qualquer um que seja adjacente a ele, que é o que mostra aqui. Então, inclusive o gafanhoto, eu poderia tirar esse gafanhoto, ou esse, ou esse feijão aqui. Se eu tiver a habilidade da queimada. E a ajuda externa, o que acontece? Ela tem uma coisinha um pouco diferente agora. A ajuda externa, tu pode escolher qual habilidade tu quer. E, além disso, na próxima rodada, tu vai poder escolher uma das faces dos dados do gafanhoto. Tu vai poder escolher ali. Tu rola os dados, e aí tu escolhe qual é a face do dado de um deles que tu vai querer para ti. Então, isso aí é muito bom, ajuda bastante no jogo aí. Feito isso, adquiriu o teu efeito especial, vai vir a tua vez de jogar. O que tu faz na tua vez? Tu simplesmente escolhe uma das três culturas aqui, e coloca no tabuleiro onde tu quiser. E usa o efeito se tu quiser ou não, e se tu tiver o efeito. É nessa hora que a gente pode conquistar objetivos. Lembrando que no início do jogo cooperativo não vai ter nenhum objetivo. O que acontece? Quando é que tu completa o objetivo? Quando alguém colocar uma ficha e fizer uma linha com três culturas iguais. Tanto assim, como na diagonal ou na perpendicular. Então, o que acontece? Repara que ele completou uma. Então, ele vai lá e vai abrir aqui um objetivo para a equipe. Porque os objetivos, obviamente, ficam abertos, porque é um jogo cooperativo. Pode acontecer dele... Por exemplo, ele poderia depois de uma outra jogada fazer isso aqui para ganhar mais um objetivo? Objetivo não, porque já está completo ali. Mas ele poderia, por exemplo, usar aqui. Vamos dizer que ele consegue colocar esse feijão no lugar do gafanhoto, usando alguma habilidade ali. O que acontece? Isso aqui já estava sendo usado aqui. Não tem problema. Ele ganha mais uma aqui. Então, um outro jogador em outra rodada poderia ganhar. Ou ainda poderia ter uma situação assim, e o jogador botar um feijão aqui. Ele completou duas linhas. Então, ele ganha dois objetivos para a equipe. Certo? Feito isso, jogou, viu? Se ganhou um objetivo, é hora de completar o objetivo. A equipe vai ver se completou algum dos objetivos. Lembrando como é que funciona, para quem não viu o outro vídeo. Tu pode girar essa carta em qualquer sentido, só não pode espelhar. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente jogou e aconteceu isso aqui. Repara que se tu gira a carta e deixa nessa posição, esse objetivo aqui está completo. Então, beleza. Tu pode completar mais de um objetivo ao mesmo tempo? Pode. Eles podem usar as mesmas, por exemplo, alguma coisa em comum. Daqui a pouco tem um outro objetivo que precisa desses dois, dessas duas sojas e mais uma aqui e uma aqui. E aí eu consigo completar ao mesmo tempo? Pode acontecer. E aí tu completa os dois. Completou, marcou o ponto. Se verifica, se chegar em nove, o time vence e acaba o jogo, tá? E aí essa pontuação vocês podem variar depois. Se querem mais longo, mais curto o jogo, depende muito, tá? Depois que verificou isso, tu vai eliminar todas as culturas que foram. Tu vai colher, né? Por exemplo, eu usei essas quatro. Então, tu pega e colhe o que tinha sido plantado e elas saem do tabuleiro, tá? Muito bem. Como é que acontece de tu perder o jogo, tá, pessoal? Porque fez isso, colheu aqui, começa a nova rodada com a entrada dos gafanhotos, combate ao peste, joga o dado, joga a ação, objetivos e assim vai. Como é que se perde o jogo? Tem três possibilidades de perder o jogo. A primeira é acabar as fichas de gafanhoto, ou seja, são 13. Tu precisar colocar uma 14ª ficha de gafanhoto e não tiver, tu perde o jogo. Outra opção é não ter mais como botar ficha no tabuleiro na jogada. O cara tem que jogar e não tem como botar ficha no tabuleiro, a equipe também perde. E a terceira casa que pode ser é se esgotar, ó. Se tiver duas culturas inteiras no tabuleiro, vamos dizer que esgotou aqui, ó. Esgotou o feijão e o milho. Acabou o jogo, a equipe perde. No outro a gente tirava tudo do tabuleiro e continuava o jogo, né? Porque lá era competitivo. Certo, pessoal? Então tá aí, essa aí é a variante competitiva, que pode ser modo solo do Cropped Rotation, tá? Espero que tenham gostado aí e expliquei as regras de uma forma simples, tá? Valeu, bom jogo, pessoal!